Você pode ver um monte de coisas na cesta. Pegue uma tampa de plástico. Laranja? Não. Violeta? Não. Vermelho? Recorte um mostrador de relógio impresso. Precisamos de um menor. Coloque o alfinete no centro. Agora temos as pernas do despertador. Essa antena vai ser útil. Instale a campainha e os martelos. Isso é tão fofo. Esse despertador vai ajudar Ladybug a acordar na hora certa. Quero muito desenhar, mas hoje eu tenho muito dever de casa. Onde estão os meus livros didáticos? Ah, não vou conseguir terminar até amanhã. Ler me dá sono. Vou tirar uma soneca e ler tudo pela manhã. Despertador, não me decepcione. Hein? Já é de manhã? Ladybug, volte a dormir. Ainda é meia-noite e eu me certifico de que você não durma demais. Tiki, que horas são? É meia-noite. Despertador? Ufa, acordei. Muito bem, acordei na hora. Prepare papel de espuma. Recorte os detalhes. Faça uma moldura pra mochila. Laço preto. Esconda as juntas. Cubra metade de um Kinder Ovo com esmalte. Pusse e tampa transparente. Faça alças. Alça confortável. Os anéis fornecem ventilação. É fácil levar seu animal de estimação com você nesse porta-malas. Você comeu, meu amor. Comporte-se. Preciso juntar minhas coisas. Ah, onde vai caber tudo isso? Numa mala? Não. Numa cesta? Muito pequena. Isso mesmo. Numa mochila. Obrigada, parceiro. Tenho que ir agora. Vamos percorrer os continentes. Quase consegui. Mocinha, você está atrasada. Eu estudei geografia a noite toda. Que legal. Então, mostre-nos o seu conhecimento sobre o globo. Vamos lá. Ei, Kitty. Quer brincar na oficina de Lolliloo? Ainda precisamos de uma mochila. Tantos brinquedos. Você escolheu uma bola? Faça o polimento da superfície. Aplique tinta acrílica. Onde mora Ladybug? Quero ir pra Paris. Transfira o mapa pro globo. Passe pelas bordas. Globo no estilo de Ladybug. Esse é o modelo perfeito do globo. Pegue um anel de plástico. Corte. Corte o bastão de cola quente. Esse globo está fixo em um eixo. Aprender geografia é muito mais interessante agora. Eu posso te mostrar a casa. E onde todos os vilões estão atacando. Climática e Rockmoth têm um plano maligno. Isso faz parte do currículo escolar? Onde você conseguiu um globo tão interessante? Lolliloo me ajudou. Ei, o que tá acontecendo? Eu tenho medo de vilões. Não se preocupa. Meu ioiô vai lidar com eles. Nossa, que bom ter você com a gente. Mônica, você também vai pra cidade de Lolliloo? Sim, aqui está o ônibus. Ok, vou explicar tudo em breve. Preciso da chave da casa de verão agora. Caso contrário, eu não posso entrar. Eu trouxe as chaves pra Lolliloo. Obrigada. Vamos fazer a chave. E o plástico vai ser útil pra laminação. Bem, eu arrumei minhas coisas. Vamos fazer uma viagem. Viva! Chegamos! Ei, você quer ser meu amigo? Olá! É mágico? Traga suas coisas. Vamos entrar. Essa é a minha casa. Minha chave se encaixa. Quero decorar tudo aqui agora. Casa de dois andares. Fantástico! Essa é uma bolsa perfeita. Troque o zíper. Pronto. Engrossa a parede traseira. Recorte o fundo. Cole o papel de parede. Adicione parquê. O pinto está no lugar. Nossa casa tem dois andares. As bordas estão brilhando com lantejoulas. Reforce o segundo andar com figas. Faça uma grade de varanda. Faça uma escada de madeira. As grades serão mais seguras. Fixe a viseira sob a janela. As janelas na casa. Corte o fio. Faça uma grade de chuveiro. Dobre a perna. Faça uma torneira. Decore com estraço. Água quente e fria. Esse chuveiro não vai ocupar muito espaço. Corte um canto de isopor. Separe os espetos. Fixe as pernas no tampo da mesa. Bons sonhos garantidos! Costure tudo. Essa cama vai caber perfeitamente no nosso interior. Aqui é a sua casa. Por favor, entre! Vamos adicionar a escada, os móveis e um tapete. Uau, obrigada! Eu sei que legal, né? Bem-vindas à cidade de Lalilu. Vamos nos divertir juntas! Que lugar maravilhoso! E esvazie um saco de doces. Uau, uma banheira de doces? Perfeita pra nossa casa! Vamos preparar a garrafa. Corte o fundo. Ouve dizer que Little Bug está de volta. Ei, onde você tá indo? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma torneira e válvulas. Adicione uma peneira de ameixa. Adicione um tubo de drenagem. Pintura metálica. O encanamento está em ordem agora. Nossa, aqui é tão claro e espaçoso. Ah, vou estar me maquiando no espelho. Você também pode lavar as mãos aqui. É onde ela está? Meu plano será bem-sucedido. Agora ela vai ter uma surpresa. Que barulho é esse? Opa, esse vaso sanitário deve estar entupido. Não se preocupe. Meu aspirador de pó vai consertar tudo. Ah, sim! Consegui! Núse embalagens com cotonetes. Remova a etiqueta. Pinte a caixa de branco. Transforme em uma geladeira. Instale as prateleiras. Isopor. Uau, um fogão. Todas as prateleiras estão cheias de comida. Você pode cozinhar alimentos em cima. Muito confortável. Ladybug convidou seus amigos para uma visita. Eu estou com fome. Espera aí, vou cozinhar alguma coisa. Tem muita comida na geladeira. Vou precisar disso e daquilo. Ai, eu estou cansada. Precisamos ajudá-la. Tenho uma ideia. Dois em um. A entrega chegou. Ótimo! Olha, vou decorar o presente com um laço. Ladybug vai ficar feliz. Escolha um pedaço de papel de espuma com glitter. Corte. Adicione uma faixa. E detalhes. Agora temos um estojo de volume. O estojo é decorado com adesivos de Ladybug e Cat Noir. Lápis de cor feitos de palitos de dente. Um conjunto completo de material escolar. Tudo está à mão. Crianças, vamos revisar o material da última aula. Que sem graça. Cadê meus óculos? Ninguém viu nada. Oh, meu. Vou ter que ensinar assim. A climática está pegando peças de novo. Estoujo de lápis. Me ajude. Vou desenhar minha própria cópia. Ela pode estudar em vez de mim. Eu vou salvar o mundo. Está todo mundo aqui? Ah, bom. Vamos continuar. Encha com massinha de modelar. Corte a tampa de plástico. Pinte em cores vivas. A cola é essencial para fazer artes e artesanatos. As princesas estão sendo criativas. Todas começaram a pintar. Gostaria de poder morar numa casa assim. Eu tenho um autorretrato. O que vocês têm, meninas? Olha o que desenhamos. Vamos fazer uma exposição. Vamos encher a sala inteira. Me dê um pouco de cola. O que está acontecendo? Ah, suas inquietas? Elza, me dê a cola. Que cola? Corre! Vamos ver se a cola é boa. Pode tomar refrigerante e curtir em silêncio. Bom, bom, o resto de estampas serve. Dobre para fazer uma caixa. É tão fofo. Vamos adicionar um laço de cetim. Hora do café? Precisamos de um agitador. Liste ele. Faça divisões. Uma linha com floca de neve. Perfeito para a Elsa. As bonecas devem ter sua própria borracha. Um pequeno conjunto de papelaria e duas canetas legais. O material escolar está pronto. Todas estão se preparando para a aula. Crianças, por favor, sentem-se. Temos um teste hoje. Uh-oh, eu não estou pronta para isso. Não, por favor. Repassem suas fórmulas e abram seus cadernos. Opa, atrasada de novo. Meninas, aulas sentem ao lado de vocês. Uau, você tem um estojo tão legal. Ele é novo. Quer que eu te passe duas canetas? Elas são brilhantes. Elsa, você está interrompendo o meu ensino de novo. Fique quieta. Acho que eu estou doente. O teste foi cancelado. Apenas magia de gelo. Corte a tampa do recipiente. Desenhe uma câmera e um logotipo. Lanterna de estraço cintilante. Cristais brilham como gelo. O último iPad custa uma fortuna. Quem sabe... Talvez tocar violino me ajude a ganhar algum dinheiro. Seu jeito maravilhoso de tocar atraiu muita gente. Quem está tocando? Provavelmente um violinista famoso. Nossa, obrigada. E eu estou feliz que você gostou da minha música. Olá, você acha que isso é suficiente para alguma coisa? Mesmo para um iPad congelado. Ela realizou seu sonho. Vamos repintar o recipiente da lente de branco. Vamos adicionar listras azuis. Despanhe os anéis. Encha com tinta. Ótima aquarela. Não há pincéis suficientes. As cerdas e os canudos vão funcionar muito bem. E palitos vão se transformar em um conjunto de lápis de cor. Faça um caderno de esboços. Suprimentos são fáceis de transportar com você. Nelza vai para a escola de arte. O tema da aula de hoje é desenhar um boneco de neve. Desculpa, eu estou um pouco atrasada. Vamos considerar a estrutura do Olaf. Preste atenção aos detalhes. Vamos ver o que você tem. Uau! Uh, seu desenho me dá frio. Isso é realismo. Opa! Desculpa, eu não queria congelar todo mundo. Servido ao papel de espuma em partes. Monte a estrutura da mochila. Faça um buraco na prateleira. Tão brilhante! Há muitas gemas no nível inferior. Construa colunas e passos. Adicione móveis. Uau! Há alças confortáveis nas costas. Há um maravilhoso interior coberto de neve dentro da mochila. Vamos brincar com essa boneca. Pra onde você acha que ela deveria ir? Uh, a mochila parecia ter ganhado vida. Meninas, ela tá atrás de vocês. Ai, socorro! Ela tá me seguindo. Mas a mochila não fica atrás. Ah, ela me atacou e me salva. Vejo que você encontrou a minha mochila. Vem cá, mocinha. Elas não queriam te ofender. Elsa, ela tá viva? Claro! Ela só queria brincar com a boneca. O transportador de gatos vai ser um novo lar em pouco tempo. Cubra o papel de espuma com tecido brilhante. A iluminação brilha nas juntas. Uau! Corte a prateleira no segundo andar. Cubra os pauzinhos com cola quente. Vamos construir colunas de gelo. Há uma escada alta entre eles. Há blocos de gelo no canto. Vamos montar o trono. Coloque no segundo andar. Permafrost reina na mochila. Só precisamos decorar a casa. Um lugar aconchegante lembra a Elsa de casa. As irmãs vão fazer um piquenique. Elsa, olha só o que eu encontrei. Um livro mágico. Ávios delificos. Uau! Uma mini mochila virou uma mochila gigante. Tem tanto espaço aqui. Parece o nosso castelo. Ei! Olha só, Olaf! Deixe-me sair trocando. Vou te puxar pra fora, meu amigo. Uau! Nossa! Dicas fofas! Recorte o retângulo. Anexe o visor. Vamos repintar a unha. Aplique o esmalte transparente. Um estojo macio e longa corrente brilhante. Parece muito fofo. Agora o smartphone definitivamente não vai ser perdido. Ana adora tocar harpa. A audição está chegando. Estou muito animada. Ei, o que você está fazendo? Preciso de um tempo pra me arrumar. Não me distraia, por favor. Eu vou ouvir música no meu iPhone novinho. Eu não posso deixar de dançar. Nelza! Você pode parar? Esse é o meu quarto também. Eu faço parte daqui também. Me dá o telefone agora. Meninas, que barulho é esse? Ela que começou. Não, foi ela. Não, foi ela. Deus, chega. Basta. Vamos revezar. Tudo bem. Você pode brincar no meu telefone. As irmãs chegaram a um acordo. Uma calculadora quebrada não serve. Vamos pegar esses botões. A lixa de unha vai substituir o corpo. Cole uma tela estreita. Pinguim está encantado. A calculadora parece tão boa quanto nova. Você comprou um cachorro quente e o seu amigo te deu outro. Quantas salsichas há em dois cachorros quentes? Eu vou usar uma calculadora mágica. Todos vão ficar surpresos. Uau! Que tipo de mágica é essa? Ok. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos cogerar ainda mais desses. O que está acontecendo? Agora há cachorros quentes suficientes para todos. Lanche! Até a professora resolveu comer. Vamos costurar uma bolsa utilizando um tecido brilhante. Decore com babados com estrelas. Essa bolsa é muito fofa. Elsa, junte-se a nós. Por que você está sentada aí? Eu esqueci meus patins. Não se preocupa. Olaf está aqui para ajudar. Nossa! Tem tanta coisa aqui. E como cabe? Sim! Vamos andar de patins. Uhul! Obrigada, bolsa mágica. Estão chegando, pessoal. Use fones de ouvido antigos. Vamos pegar esse papel de espuma. Fixe o gatilho. Você obterá um suporte do clipe de papel. Faça essas varas menores. Há o suficiente para qualquer artesanato. Finalmente, uma lição criativa. Hoje vamos aprender a usar cola quente. É simples, mas lembre-se da segurança. Eu posso consertar a boneca. Parece como nova. Eu tenho uma ideia. Esses palitos vão fazer um mini cavalete. Muito bem, meninas. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Rapunzel veio visitar Elsa. Você pode tirar uma foto minha. Ok. Mas eu não sou profissional. Basta manter a câmera firme. Ah, tá ruim. Lolilu, precisamos da sua ajuda. Segure esse anel. Obrigada. Cubra com esmalte. Envie para a lâmpada. Decore com flocos de neve. E um fio. Aham. Faça um tripé. Faça uma lâmpada. Suporte de telefone apertado. Sem quadros trêmulos. Vamos filmar TikToks. Lolilu me deu um ring light. Nós duas vamos ter ainda mais visualizações. Que tal um vídeo de beleza? Elsa, chega de TikTok. Às vezes é mais divertido apenas brincar com seus amigos. Um par de tampas. Faça alto-falantes de áudio. Agora temos alto-falantes. Pincel. Mãos à obra. Enrole com malha. Desenhe um logotipo. O som poderoso está sempre à mão. Olha só o que eu tenho. Uau. Que legal. Vamos ouvir música. Eu tenho uma ideia. Vista-se. É hora de dançar. Uau. Belos movimentos. Agora você pode relaxar com a sua música favorita. Uhul. Elas se divertiram muito essa noite. Yay. Transforme a mochila numa casa em miniatura. Faça medições. Cole a entrada com papel de espuma cinza. Elas trouxeram isopor. Obrigada. Obrigada. Ai, Mabel, isso é uma obra-prima. Você vai ajudar? Ok. Uau. Vamos construir os pisos. Decore as paredes com alvenaria de massinha de modelar. Envelheça tudo um pouco. Coloque o piso de madeira. Corte uma janela com um peitoril. Construa uma cerca. A fachada da casa é decorada com flores e vegetação. Maravilhosa casa com vista panorâmica. Tudo que um jovem artista precisa. Rapunzel recorreu à imobiliária. Eu quero me mudar. Escolha a minha casa mais fofa, por favor. Você está no lugar certo. Você gostaria de Springfield ou um castelo da Disney? Hum, preciso pensar. Uau, que incomum. Adoro o estilo e a varanda. Vamos ver isso. Piso plano aberto, móveis de design. Eu amei! Minha casa dos sonhos. Vamos fazer a papelada, então. Isso é tão emocionante. Feliz inauguração. A feliz Rapunzel se mudou. Tantos balões. Uma virá a calhar. Cubra em filme plástico. Em seguida, adicione cola. Enrole com barbante. Corte a forma desejada. Torça a mola de suporte. Eu trouxe os materiais. Dobre uma nuvem de travesseiro. Decore essa cadeira com vegetação, flores e bagas. A poltrona de designer para interiores sofisticados. Rapunzel decidiu tomar sol. É muito difícil. Pascal, não podemos ficar aqui por muito tempo. Eu tenho todos esses lixos aqui no meu cabelo. Olá. Os carregadores trouxeram os móveis. Nossa, que fofo. Você pode montar nele. Rapunzel, onde você está indo? Olhe a Nidia na Pascal. Conheça seu irmão da Terra. Nola, me ajude. Precisamos de gelo. Feito. Aqui está. Enrole as bolas de neve. Faça uma moldura para o boneco de neve. Cubra com umazinha de modelar. Obrigada, coelhinhos. Incorpore um microchip. Visor e botões. Despertador milagroso sobre rodas. Pauzinhos vão substituir a crista. Esse boneco de neve vai acordar todos os rostos sonolentos. Olaf decidiu agradar a amiga. Eu tenho um presente. Eu já quero ver. Um despertador, robô. Ai, obrigada. Eu nunca vi nada assim antes. Vou descobrir como ligá-lo. Espero não dormir demais. Esse despertador é tão alto. Ah, mais cinco minutos. Vou ensinar uma lição a essa dorminhoca. Vamos dar ela a um conto de fodas de inverno. Uau, magia. Levante-se, dorminhoca. Uau. Esse é um sonho? Tá frio. Eu realmente dormi todo outono? Corte o retângulo. Decore com estraço. Esconda esses botões do TikTok sob a lente. Nossa, quantos inscritos. Pente esses palitos. Um prêmio especial para as pessoas populares. Cerimônia de premiação TikToker. Bem-vindo ao nosso júri. Olá. Temos apenas os melhores dos melhores. Os TikTokers mais populares vão concorrer ao botão de diamante. Elsa e Bella Porte chegaram à final. Eu vou levar. Você está trapaceando. Sem trapaças nessa competição. Isso aqui é sério. Como você sabia? Parabéns. Elsa é a nossa lenda do TikTok. Isso é tão emocionante. Eu me esforcei tanto. Elsa merece esse prêmio, certo? Uau. É o sol. Cole a espuma no círculo. Costure os olhos. A boca. Adicione blush doce. Dobre o bloco de páginas. Querida, compartilhe uma flor. Há um selo de uma planta dentro. Um bloco de notas fofo. Que clima agradável. Você pode ver um arco-íris. É divertido. Opa. Esse terremoto trouxe o sol para baixo do céu. O que vai acontecer? Não se preocupe. Eu posso consertar tudo. Está tão quente. Você me queimou. Ai, eu vou queimar. Resfrize sobre o ventilador. Não ajuda muito. Entra na geladeira. Não posso. É isso. Eu fui. Espera um minuto. Eu tenho uma ideia. Vou fazer um bolo gelado. O que temos na geladeira? Ah, só tem um rato aqui. Isso não vai funcionar. Lali Lu, socorro. Está tudo bem. Aqui está um avental. Olá, pessoal. Vamos coletar alguns ovos. Leite fresco. É hora de começar a cozinhar. Eu fui para a escola de confeitaria, sabe, né? Quebre o ovo no liquidificador. Adicione o leite. Um pouco de açúcar. Uma deliciosa mistura está preparada. Espalhe em uma forma e leve ao freezer. Hum, uma cobertura de slime. Adicione brilho. Densidade perfeita. Nosso molde já está congelado. Espalhe o glacê uniformemente. Disponha a segunda parte. Misture o slime. Aplique mechas de glitter. E é um chifre. Uau, é tão gostoso. Olaf, aqui está um mimo. Uh, parece bom. Bolo de sorvete mágico vai curar queimaduras. O sol acabou por ser um caderno. Vamos desenhar. Nosso retrato. É ótimo quando os amigos têm um hobby em comum. Uau, um ovo azul. Ah, moldes. Temos um novo iPhone. Corte a abertura da caixa. Um telefone cenoura. Projeto limitado. Ei, seguidores. Vocês todos ouviram sobre um novo telefone que vai ser lançado em breve? Eu estou ansiosa pelo lançamento. Quem é? Seu convite VIP, senhorita. Uau, estou a caminho. Está começando em breve. Apresento com orgulho. O telefone cenoura 15 com o logotipo atualizado. Eu já quero. Estou convidando a sensação do TikTok Elsa para o palco. Onde está o telefone cenoura? Ai, já peguei. Parece ótimo. Parabéns. Fotografar TikToks é ainda mais fácil. Essa apresentação foi um sucesso. Corte uma pequena paleta. Aperte o anel. Eu ajudo. Obrigada. Preencha com esmalte em gel. Coloque em um forno. Tudo está pronto. Anexe uma corrente. Anéis com miçanga. Você não vai perder a chave agora. Ai, minha chave. Onde foi parar? Eu já vasculhei o quintal inteiro. Talvez tenha rolado pelas prateleiras. O que aconteceu? Eu não consigo achar minhas chaves. Eu tenho algo pra você. Esse chaveiro é super fofo. Obrigada. Vamos encontrar suas chaves primeiro. Olha só o que está em cima da árvore. Essa é a minha chave. Você não vai mais perdê-la com um chaveiro como esse. Os verdadeiros amigos nunca vão te deixar em apuros.